É Portugal, 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 é Portugal... Lá vem, meu amor, lá vem Lá vem todo escurridente Lá vem, meu amor, lá vem Lá vem todo escurridente Vem abraçar quem o ama E por isso vem cantar Vem abraçar quem o ama E por isso vem cantar Lá vem, meu amor, lá vem Lá vem com o seu carinho Lá vem, meu amor, lá vem Lá vem com o seu carinho Vem pedir-me que eu ajude A construir o seu ninho Vem pedir-me que eu ajude A construir o seu ninho Lá vem, meu amor, lá vem Lá vem de flor na mão Lá vem, meu amor, lá vem Lá vem de flor na mão Vem dá-la que eu espera E em dois de compaixão Vem dá-la que eu espera Lá vem, meu amor, lá vem 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 Lá vem, quem mais quer o bem Lá vem, quem mais quer o bem Lá vem, quem mais quer o bem Lá vem, quem mais puro amor Em mim fez-nos ter Eu hei de morrer cantando Já fui chorando, mas sim Verde laranjinha, toma lá, toma lá 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 Eu hei de ser como a pombinha Que voando levou fim Verde laranjinha, toma lá, toma lá 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 A minha mãe do trabalho Para quem trabalho Eu, verde laranjinha, toma lá